E a China lançou ao espaço um novo satélite de monitoramento dos oceanos. O equipamento vai auxiliar o acompanhamento dos efeitos do aquecimento global e ajudar a prevenir desastres marinhos. Vejam agora. A China quer aumentar a capacidade de monitoramento da atividade oceânica do planeta Terra. Para isso, o país lançou ao espaço um novo satélite de sensoriamento remoto de alta resolução. Os cientistas chineses agora possuem mais uma ferramenta para monitorar o nosso planeta. De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, o satélite Gaufen-3 decolou no topo de um foguete Long Marsh 4C do centro de lançamento de satélites Jiuquan, no deserto de Gobi. O satélite vai produzir imagens de radar de resolução de 1 metro para auxiliar na prevenção de desastres marinhos, além de realizar o monitoramento dinâmico dos oceanos e auxiliar o trabalho de proteção ambiental. O novo satélite se junta aos outros dois Gaufen-3, todos circulando a cerca de 755 quilômetros acima da Terra, em órbitas síncronas do Sol. Juntos, eles vão formar uma rede para permitir passagens mais frequentes sobre determinadas áreas da Terra. Os satélites Gaufen carregam sistemas de imagem usados pelo governo chinês para a observação de diversas atividades no planeta. A missão é mais um exemplo do empenho da China para aumentar a presença no espaço. Esse foi o nono lançamento só neste ano, que ainda deve contar com mais 50 missões até o fim de dezembro. E o aumento no número de compras online durante a pandemia fez com que as reclamações envolvendo e-commerce disparassem. No ano passado, foram quase meio milhão de queixas. Vejam. A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de mudanças na rotina de pessoas em todo o mundo. Como sair de casa não era seguro, muitos acabaram recorrendo às compras online. Com isso, o Procon de São Paulo registrou um aumento impressionante de 536% no número de reclamações envolvendo o e-commerce nos últimos dois anos. O órgão disse que em 2019 foram 78.419 reclamações. No ano seguinte, o número subiu para 301.672 queixas. Já no ano passado, 2021, o Procon de São Paulo somou 498.877 reclamações. Os consumidores reclamam principalmente de atrasos ou não à entrega de produtos adquiridos pela internet. Em seguida, aparecem as cobranças indevidas. Outro problema nas compras online foi relacionado a vendas feitas em sites ou perfis de redes sociais falsos. Assim, uma das dicas para os consumidores é sempre realizar as compras online e em lojas que tenham cadastro no Procon. Outro problema nas compras online cursos. Visita o preço no Procon de São Paulo. Então, vamos euardar.